O FL Studio é um dos softwares mais populares para a produção musical usado por muitos artistas famosos e amadores, incluindo muitos de nós aqui presentes na KPV Music Beat. Só nos nossos cursos, o FL Studio são cerca de 2.000 alunos. Neste vídeo vamos falar de 10 curiosidades que provavelmente desconheces sobre esta DAW super popular. Bora lá! Eu, pessoal, o KPV aqui. E neste vídeo vamos falar de 10 curiosidades sobre aquele que foi o Fruity Loops e que por esse mesmo motivo, por se chamar Fruity Loops, teve que mudar o nome para FL Studio, em 2003. Antes de avançar, não te esqueças de deixar o like para fortalecer e inscrição no canal com o sino ativado para receber todas as nossas atualizações. Eu decidi começar o ano com este tema porque são muitos, são milhares as pessoas aqui presentes na KPV Music Beat que utilizam o FL Studio e existem aqui uma série de curiosidades que eu acho que vocês vão gostar muito de saber. Eu reuni aqui 10 bastante interessantes, depois de uma pesquisa bastante extensa que fiz sobre esta empresa e é disso que eu gostava de partilhar com vocês. O FL Studio foi originalmente chamado de Fruity Loops, mas mudou de nome em 2003 para evitar problemas legais com a marca de cereais Fruity Loops da empresa Kellogg's, ao tentar registrar a marca nos Estados Unidos. A marca Fruity Loops foi criada em 1963. Curiosamente, a sigla FL na verdade não se refere a Fruity Loops. Isto é, não foi planeado para ser lido silenciosamente Fruity Loops Studio. A única razão pela qual Didler Drumbin o nomeou assim foi porque ele pensou que o programa acabaria por se chamar Eiffel Studio, de Torre Eiffel. Muita gente acha que FL tem a ver com Fruity Loops, mas não, FL tem a ver com Eiffel, com a Torre Eiffel. O FL Studio foi desenvolvido pela empresa belga ImageLine, fundada em 1994 por estas duas lendas, Jean-Marie Kahn e Frank Van Biesen. O FL Studio foi inspirado pelo software FastTracker, um dos primeiros programas de sequenciamento de áudio para PC, criado em 1994. O Fruity Loops foi lançado em 1997 com um simples drum machine de 4 canais, criado originalmente por Didler Gold Drumbin, mas evoluiu ao longo dos anos para se tornar uma estação de trabalho de áudio digital completa, com suporte para gravação, edição, mixagem, masterização, efeitos, instrumentos virtuais e plugins. O FL Studio foi o primeiro software de produção musical a oferecer atualizações gratuitas para os seus utilizadores. Um utilizador que comprou uma das primeiras versões do Fruity Loops nos anos 90 continua a receber as atualizações hoje sem ter que pagar mais nada por elas. Eu comprei a versão 5, física, na FNAC, no Centro Comercial Colombo, em Lisboa, em meados de 2006, e hoje uso a 21 sem ter que pagar um único cêntimo por ela. O FL Studio foi o primeiro software de produção musical a introduzir o conceito de Patterns, que são blocos de áudio que podem ser arranjados na playlist para criar uma música. Cada pattern pode conter vários canais que podem ser instrumentos, samples ou efeitos. Sabias que se não fossem outros projetos paralelos da ImageLine, o Fruity Loops não teria passado da segunda versão por falta de vendas? Esta foi a primeira DAW a poder ser piratizada e, claro, a comunidade de aspirantes a produtores não perdoou. Isso também ajudou muito a popularizar esta DAW nos anos seguintes. A facilidade de uso e a interface colorida e arredondada do Fruity Loops facilitaram a compreensão do processo de produção musical para iniciantes, mas fizeram o mundo do áudio profissional rir da sua abordagem mais infantil. Mas quando os produtores de hip-hop, Nine Wonder e Jay-Z lançaram álbuns produzidos inteiramente no Fruity Loops, é que a indústria em geral começou a levar isso a sério. Nine Wonder explicou em entrevista em 2008. Não escolhi o Fruity Loops para experimentar. Era a única opção que tinha. Mas o facto é que um programa de 50 dólares que eu baixei no Casá rendeu-me um Grammy e isso perturba muita gente. O FL Studio tem uma versão móvel para dispositivos Android e OS que permite aos utilizadores criar e editar músicas em qualquer lugar. Clássico FL Studio Mobile. A versão móvel pode se sincronizar com a versão de PC, usando o Dropbox, o Google Drive ou Wi-Fi. O FL Studio tem uma versão beta para macOS que é 100% funcional e compatível com a versão do Windows. Os utilizadores de Mac podem usar o FL Studio sem precisar de emuladores ou bootcamp. Estas foram as 10 curiosidades mais interessantes que encontrei na internet sobre o FL Studio. Não sei se já sabias de alguma. Se já sabias, comenta aqui em baixo. Sabes alguma que eu não saiba? Comenta aqui também alguma coisa que eu não tenha falado aqui. Se gostaste do vídeo, não te esqueças de deixar um like e de te inscreveres também no canal para recebeis mais vídeos como este e de passar nas nossas redes sociais. Estamos presentes em quase todas as redes sociais para poderes acompanhar o nosso trabalho também fora do YouTube. E não te esqueças de passar no nosso site www.kvmusicbeats.com onde temos os cursos de FL Studio em português mais bem avaliados na internet que são produzidos pela KV Music Beats. O meu nome é Remagic, vou ficando por aqui. Espero que tenhas gostado do vídeo. Um grande abraço. Tamo junto e rala.